Olá, eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortos e toda semana tem um vídeo com alguma reflexão para você. Essa semana eu vou atender um pedido de um grande amigo e cliente que é o Tiago da Minas Farma. O Tiago esses dias me escreveu um WhatsApp comentando sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em lidar com sociedades, não só como começar, mas principalmente depois como conduzir o processo de sociedade. E por vezes que a maior parte das sociedades acabam gerando algum tipo de atrito e problema entre os sócios, como evitar isso. Então com base nisso eu resolvi gravar esse vídeo porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é como cultivar uma sociedade de forma sadia. Atualmente eu tenho 18 sócios e eu tive sempre sociedade ao longo da minha vida. Com exceção das duas primeiras em que eu gerei bons aprendizados, todas as demais foram um sucesso. Mesmo agora com 18 sócios nós não temos nenhum tipo de intriga, nunca tivemos uma discussão sequer a respeito da sociedade. E o que se deve a isso? Bom, o primeiro ponto importante é que para você começar uma sociedade tem que ficar muito claro como cada pessoa vai agregar nesse processo, ou seja, existe um propósito que queremos construir algo e esse algo tem que ser algo que apaixone todos os sócios envolvidos. Obviamente cada um tem os seus motivos, ou seja, um de repente quer construir riqueza, outro quer deixar um legado, outro de repente quer simplesmente um ambiente que ele possa expressar os seus talentos, mas o importante é que o negócio precisa realizar todos os sócios que estarão trabalhando lá. Mesmo que seja apenas um investidor, alguém que entra apenas com grana, apenas com dinheiro, essa pessoa precisa se realizar de alguma forma, mesmo que seja tendo um retorno sobre o investimento que está fazendo. uma vez que fique muito claro o objetivo de cada pessoa, ou seja, por que eu estou entrando como sócio aqui, isso é fundamental que seja escrito, ou seja, é como se fosse uma carta, uma declaração, ou seja, por que eu escolhi ser sócio com essas outras pessoas nisso? Aí vem a segunda etapa, que é a conversa de como vai terminar a sociedade. Eu sei que parece estranho, mas uma das coisas mais importantes quando você está iniciando a conversa de sociedade é deixar muito claro como ela vai terminar. Sim, se acontecer alguma coisa, como terminamos? Qual será a equação financeira da venda das partes dos sócios? Como vai funcionar isso? Em caso de morte, como vai funcionar? A família recebe? Alguém da família vai poder participar do negócio? Caso de separação, se entra em litígio, como a empresa fica protegida durante esse processo? Ou seja, todas essas cláusulas precisam ser pensadas antecipadamente. Quando você vai começar o negócio, você já tem que pensar assim, como ele termina? Em caso de morte, como ele termina? Quando um dos sócios simplesmente quer sair. Quando ele termina? Quando um dos sócios, de repente, decide que quer comprar a parte do outro. Como termina? Quando um dos sócios entra num processo litigioso e assim por diante. Então, é importante ter essas conversas difíceis antes de assinar, obviamente, o objeto da sociedade. Então, é fundamental que as conversas mais difíceis sejam feitas antes de começar e iniciar o processo de sociedade em si. Veja, se alguém sofre um acidente e não pode mais trabalhar, como vai funcionar? Se alguém sofre um acidente e fica seis meses fora, como vai funcionar? Ou seja, quais serão as regras do jogo? A empresa continua pagando um prolabório por, no máximo, quanto tempo? A partir daí, ela contrata alguém para exercer a função executiva dessa pessoa? E essa pessoa vai receber o quê? Apenas os dividendos? Tudo isso tem que estar por escrito. Não adianta deixar para encarar esses problemas só quando eles acontecerem. Eu falo assim, não, Gilberto, mas isso não me preocupa. Lá na frente, se acontecer, a gente vê o que a gente faz. É exatamente aí que acontecem os principais desgastes. Toda conversa que nós não temos no início, mesmo que as bochechas fiquem rosadas, ficaremos com as bochechas rosadas de raiva depois, por não termos definido isso antes. Então, é muito importante você pensar em todas as possíveis coisas que podem dar errado. E a partir daí, ter um plano muito claro de como é que vocês vão sair dessa. E isso fará parte do contrato inicial. Então, o primeiro ponto é esse. Como, ou, ou, desculpe, o porquê eu quero fazer parte dessa sociedade, ou seja, qual é o meu motivo para me associar aqui, isso tem que ser declarado entre os sócios. E, a partir daí, como funciona o processo de saída da sociedade. E tudo que pode dar errado entre os sócios já vai ficar muito claro, qual é a equação, qual é a regra, qual é a premissa que rege aquele tipo de situação. E, às vezes, até quais são as premissas que regem aquela situação. Bom, isso definido, você vai perceber que traz uma leveza, porque, assim ó, se eu entro num relacionamento sabendo como ele pode terminar, e tudo isso já está muito claro, e no contrato, eu não tenho mais o que me preocupar com isso, porque não tem essa sombra do que pode acontecer, do que vai acontecer se não der muito certo, porque isso tudo já está muito bem conversado. A partir daí, o próximo passo de uma sociedade saudável é termos de quando em quando conversas para atualizar as nossas expectativas. E isso também precisa ser acordado no início da sociedade. Olha, nós vamos sentar a cada seis meses e vamos reconversar sobre as nossas expectativas em relação à sociedade, como as coisas estão acontecendo, atende, não atende, e, em último caso, sempre lembrando, já tem uma equação de saída pronta e definida. É só seguir aquela equação caso alguém esteja descontente com a sociedade. Diante disso, você tem um plano muito bem estruturado que minimiza a maior parte dos mimimis que acontecem na sociedade de uma forma geral. O resto é bom relacionamento, é transparência, é honestidade, ou seja, são coisas que fazem parte de qualquer tipo de relação humana, ou seja, isso é o básico para qualquer relação funcionar. Mas em termos profissionais, o que eu acho mais importante são esses pontos que foram abordados aqui ao longo do vídeo. Então, Thiago, essa é a dica que eu daria, é a dica que nós seguimos aqui na Nortes. Quando alguém vai começar aqui na Nortes como um sócio, ou quando nós vamos abrir algum negócio que teremos algum sócio, a primeira coisa que fazemos é aplicar exatamente tudo o que eu compartilhei aqui nesse vídeo. E quando alguns clientes que vão montar empresas juntos vêm aqui para um processo de orientação profissional, onde eles buscam uma mentoria de como constituir essa empresa, os pontos que eu abordei nesse vídeo são exatamente os pontos que eu trabalho aqui com eles, de modo a aumentar as chances de sucesso dessa sociedade. Obviamente, nada garante o sucesso, mas o que a gente pode fazer é sempre criar as condições para se obter o máximo sucesso possível. Espero vocês aqui num novo vídeo, uma nova reflexão. E como o Thiago fez, sinta-se à vontade para interagir conosco e solicitar, de repente, um tema que é do seu interesse. Quem sabe o tema do seu interesse pode interessar muitas outras pessoas. Se você conhece alguém que tem uma sociedade, ou que está para iniciar uma sociedade, quem sabe você indica esse vídeo para que ele possa assistir. Pode ser que tenha alguns insights a partir do que dialogamos aqui. Se você gostou, curte, assim, o robô aqui da rede social que nós estamos postando entende que esse conteúdo pode ter relevância e apresenta para mais pessoas. É assim que podemos ajudar esse conteúdo a chegar ao maior número de pessoas possível. Até quarta-feira que vem, um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho